Batata, cenoura, chuchu, ingredientes que na cozinha de Bruna se transformam em refeição para os pequenos. A nutricionista é especialista em crianças menores de 2 anos e recomenda alimentação simples e saudável para formar o paladar de meninos e meninas. Estou formando um paladar da criança, então eu preciso de um paladar rico em verduras, em frutas, em vegetais, em folhagens. E a criança começa os primeiros hábitos dela na introdução alimentar. Então fomentar esses hábitos saudáveis desde o início é muito importante para você projetar um futuro de hábito saudável. Bruna alerta que a alimentação nos 2 primeiros anos de vida é decisiva para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Paula sabe bem disso. Ela é mãe de Sofia e Caleb, duas crianças cheias de energia e saúde. E quem vê assim os dois comendo verduras e frutas, não imagina que Paula, assim como muitas mães, enfrentou dificuldades quando teve que parar a amamentação e começar a introduzir alimentos no dia a dia dos filhos. Quando eu me deparei com a primeira papinha que eu tinha que fazer, eu falei, não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. Para ajudar pais e responsáveis a alimentar melhor as crianças, o Ministério da Saúde criou um guia. A publicação traz orientações sobre a amamentação, introdução alimentar e a nutrição de toda a família. E este ano será atualizada. E para melhorar o documento, o governo federal quer receber sugestões. A consulta pública fica aberta até o dia 25 de agosto, então solicitamos a contribuição de todos, de todas, de todas as instituições. Quem puder, entre no site do Ministério e envie suas contribuições. O documento inicial, a versão inicial, está lá à disposição. Além de ajudar na rotina dos responsáveis, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos é um instrumento importante na orientação de políticas públicas para a alimentação dos pequenos. O MEC, o Ministério da Educação, vem discutindo conosco a melhoria da alimentação escolar a partir do novo Guia Alimentar. Ele também orientou as novas regras que a Anvisa está propondo na consulta pública para a rotulagem nutricional frontal. É mais fácil prevenirmos, evitar as complicações de saúde, do que depois conseguir tratar essa criança ou esse adulto obeso. Sabe qual mais eu gosto? Ainda mais. Eu gosto de couve. Quando a gente vê que nossos filhos comem verdura, nossos filhos comem fruta, isso é gratificante.